Olá meus parceiros e parceiras aí do canal do Tavinho vamos aí aos palpites do dia 27 de julho de 2024 amanhã que é dia do carneiro dia do porco e também o dia do peru então tava viciadinha aí do porcão aí 369 0278 aí do peru e tô de olho nessa borboleta e nessa águia então eu acho que tá vendo a coruja agora essa águia tá bom então tá aí a 514 aí da borboleta e as dúvidas para amanhã carneiro e peru carneiro porco peru e porco e tigre avestruz porque amanhã tem federal né dezenas dominante 2772 2277 os bichos do dia carneiro porco peru tigre e cabra tá aí três milhares boa para jogar invertida e tá aí algumas centenas acho que essa 663 do leão a 908 da águia 214 da borboleta tá bom hein tá aí alguns duques de dezena também gostei de grupo e nos outros grupos porco leão águia carneiro e peru e agora ó 5369 do porco 1426 do carneiro 7908 da águia 7663 aí do leão e 1220 do cachorra beleza forte abraço a todos aí boa sorte tá lá tchau Obrigado.